Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês com Amor. E eu já gostaria de deixar aqui com vocês uma mensagem, certo? Um versículo bíblico que é em Salmos 136 que diz Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha que salmo maravilhoso, né? Que está nos ensinando que devemos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, ok? Então, pessoal, já que o tema é thanks, giving, giving thanks, o que é agradecer? É agradecer, é quando você reconhece todas as bênçãos que você tem na sua vida. Quando você sabe que nem tudo nunca vai ser perfeito, né? Porque perfeito é só o nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem principal do vídeo de hoje. Principalmente porque hoje, dia 24 de novembro, é comemorado o Thanksgiving Day em the United States of America. Então, nos Estados Unidos, hoje, no dia 24, todas as quartas, quinta-feiras do mês de novembro, a cada ano é comemorado o Thanksgiving Day. Que feriado é esse, Jéssica? Qual é o sentido desse feriado? O Thanksgiving Day, pessoal, ele é comemorado nos Estados Unidos, só que não é algo atual. Ele começou lá nos anos de 1602, na América, certo? Quando os... The settlers, quando the pilgrims, they came to America, ok? They left their homes that were in England. Eles deixaram suas casas, que eram na Inglaterra, e eles deixaram as suas casas, que ficava situada na Inglaterra, e decidiram se mudar, decidiram mudar para a América do Norte, nos Estados Unidos. E foi iniciado uma longa jornada para eles, para aqueles peregrinos, para aqueles viajantes que estavam saindo do seu local de origem, para iniciar uma nova vida, longe de todas as regras e preceitos que a igreja tinha para eles. Então, eles queriam fugir, queriam se libertar de coisas que talvez não fossem corretas para eles. E eles decidiram mudar para uma nova terra. Então, ao chegar nos Estados Unidos, na verdade, eles gostariam, queriam chegar inicialmente em Nova York. Só que devido a problemas na viagem, devido a problemas de navegação, eles tiveram que parar em uma cidade dos Estados Unidos, em Massachusetts. Então, nessa parada aqui, eles conhecem os Native Americans, que são, podem ser chamados também que, os primeiros povos, né? Aqui, temos aqui a figurinha de um índio, ok? Então, os Native Americans, que eles já tinham muito costume, assim, com a questão de plantação, questão de colheita, esse processo mesmo da agricultura, eles foram e ajudaram os settlers, ajudaram the pilgrims, ok? Eles ajudaram a eles a conseguirem o seu alimento, o seu sustento, em uma terra que eles não conheciam. Então, através disso, por causa desse período difícil que eles passaram, eles chegaram provavelmente no inverno, então tiveram bastante problemas com a questão climática. E, no outono, né, quando eles colheram toda aquela plantação, eles fizeram uma grande festa, até como agradecimento, primeiramente a Deus, pelas coisas que eles conseguiram passar, pelas coisas que eles conseguiram conquistar no ano, né? Que eles chegaram nessa nova terra dos Estados Unidos, e então eles também se juntaram, juntaram os dois povos, os pilgrims, mais os Native Americans, os peregrinos e os nativos americanos. E, então, reuniram suas famílias, começaram a festejar, a comer, teram um grande banquete em agradecimento por tudo que eles conseguiram, né? Toda aquela colheita, the harvest, ok? Que tipo de comida eles comiam? Qual era a comida típica desse feriado? Que, na verdade, era um momento para eles, mas, posteriormente, começou a ser um feriado, né? Lá nos Estados Unidos. Então, Thanksgiving is also about food. Thanksgiving dinner, traditionally, includes roast turkey, mashed potatoes, cranberry sauce, and dessert, apple, pumpkin, or bacon pies, ok? Então, uma comida muito tradicional lá para eles, inclui o prato principal, seria o turkey, o peru, que não pode faltar naquela ceia deles, é um alimento muito saboroso, e não pode faltar na mesa de qualquer pessoa que for ser um hoster, né? Aquela pessoa que vai convidar as pessoas para a sua casa, e ela, com certeza, vai ter que preparar, isso é um peru ali, né? De respeito, ok? Então, mashed potatoes, que é batata, purê de batata. Cranberry, é uma frutinha, né? Então, eles fazem uma geleia, fazem disso, uma sobremesa. Pumpkin pie, a torta de abóbora. Então, essas são algumas das comidas típicas que eles consomem nesse feriado, durante esse feriado. E como eles realizam esse feriado atualmente? Atualmente, eles reúnem suas famílias, suas casas. Então, é um dia muito cheio, assim, para eles, porque muitos vão viajar para outros lugares, para ter esse momento em família. É bem parecido mesmo com o nosso feriado de Natal, né? Faz a mesma importância, porque vão reunir as famílias que não vieram muito tempo. Então, como eu ia falando, nessa questão do feriado, então, eles têm essa tradição, os homens vão assistir as partidas de futebol, futebol matches, existem também a questão das paradas. E mais uma questão da tradição do Thanksgiving, é que, ao estarem reunidos na mesa para suas refeições, cada um vai falar coisas pelas quais elas são gradas na vida delas, certo? Então, a pessoa pode dizer Eu sou grata por... Eu sou grata por... Eu sou grata por... Eu sou grata por meus filhos, meus filhos, eu sou grata pelos meus filhos. Eu sou grata por meu trabalho. E coisas assim. Então, você pode também ser grata por sua saúde, sua vida, porque Deus nos deu vida. Eu sou grata por Deus, o nome de Jesus. Então, foi Deus que nos deu a vida, a nossa saúde. Então, nada mais justo do que agradecer, né? Então, eu amo fazer isso. Eu amo agradecer a Deus em todos os momentos. Eu amo agradecer a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Eu amo agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E é muito importante. Eu amo agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu amo agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tudo que Ele vai fazer. Porque eu sei que colocando tudo nas mãos dEle, Ele vai cuidar. Certo? Você pode confiar que o Senhor é fiel. E tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é necessário. Isso está na Bíblia. E é isso. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que Ele vai saber como controlar. Ele vai saber o momento exato de realizar seus sonhos. Ele vai saber te proteger. E outra coisa, porque eu acredito que nessa vida a gente só existe para louvar e agradecer o nome dEle. Então, espero que você tenha gostado da mensagem. Esse é um feriado que eu acho que deveria ter no Brasil. Porque acho que às vezes falta isso na vida das pessoas. De reconhecer quão é abençoado você. Eu acho que hoje as pessoas estão tão ocupadas. ocupadas ou com tanta ganância em seus trabalhos, querendo sempre mais e mais e mais. E não se dá conta do que já possui. Então, eu acredito que precisamos sempre fazer essa reflexão. E dizer assim, nossa, Deus já fez tanto por mim. Eu acho que Ele também merece alguns agradecimentos. Não só pedir, pedir, pedir. Mas sempre ele terá um tempo para agradecer e para louvar a Ele. Certo? Porque é para isso que nós viemos aqui. Então, see you next video. Obrigado pessoal por estarem até aqui. Pela atenção, por terem assistido o vídeo. Se você não é inscrito, já deixa o seu like, certo? Para incentivar a criação do conteúdo. Se você quer aprender mais inglês. Se você quer receber sempre dicas. Contação de história que eu sempre vou procurar trazer aqui. Fica ligadinho aqui no canal, certo? Porque eu vou amar a T.T. por aqui. Oi mãe! Oi! It's my boy. Uta o teu favor, eu te. Calma, calabinho. É um feriado muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Se você já sabe alguma coisa a mais sobre o feriado, me deixe saber nos comentários. Então, deixe o seu like, se inscreva, certo? Que eu agradeço demais. Obrigado por sempre estarem aqui ligadinhos. And see you next video. May God bless you and your family. Que Deus abençoe você e sua família. Bye! Tchau!